A gente nasce, a gente cresce, A gente vive, a gente morre o tempo todo, o tempo todo, perto dela, da solidão. E é tão bonito essa razão, tão sem razão. A gente leva a vida inteira pra entender a vida, dia após dia, sem imaginar, Se recusando a acreditar, que pra estar no paraíso, basta amar, basta amar. E me dá vontade de cantar uma canção tão suave, que os céus possam se abrir, Sem nuvens nem rastro, e que todas as mentiras pra derrotar, Se transformem em pequenas incertezas, brilhando no seu olhar. Não me faça pensar que vai ser tudo igual, pois você sabe muito mais do que ninguém, Que eu fui melhor, que eu fui pior, e é isso aí. E se eu tenho o seu amor, pra que pedir? E se eu tenho o seu amor, pra que pedir? Não quero o seu perdão, pois a noite é uma princesa caída por mim. No lago do peito, secreta a solidão, eu me lembro de lugares, de pessoas que eu frequentei. Cenas que eu invuí, filmes que eu já filmei, minha única escolha é ser sincero. Eu canto donas de castelos, não sou novo, novo não. Eu brinco de polichinelo com um novo coração. Mil e um palácios de areia, noites de sereia. Eu ouço o som de uma nota só, despedaçado entre a tempestade, a vontade e os sonhos. Os sucumbos da alma, eu sou marinheiro que navega com a lua. A paisagem é o meu desejo, eu preciso do outono, eu preciso de um beijo. Eu preciso me desfazer, de todas as certezas e de cuidar. Sem dor, nenhuma condição, não quero seu perdão, porque eu só quero o mar. Meu mar, minha lua, e essa lua é amar só você. Eu preciso me desfazer, de todas as certezas e de cuidar. Eu preciso me desfazer, de todas as certezas e de cuidar. Eu preciso me desfazer, de todas as certezas e de cuidar.